Quantas vezes tropecei em meu caminho Quantas vezes me arranhei entre espinhos Quantas vezes eu chorei de dor Tão amacurado e sem amor Quantas vezes reneguei o meu Senhor Quantas vezes eu tentei vencer a tentação Quantas vezes eu tentei mas fui em vão Até que um dia a voz me disse então Deixe eu mudar teu coração Deixe eu te libertar dessa prisão Minha vida agora é só de luz Minha vida agora é só de luz Nada me separa de Jesus Meu coração não quer saber de outra paixão Minha vida agora é só de luz Nada me separa de Jesus Meu coração não quer saber de outra paixão Quantas vezes tropecei em meu caminho Quantas vezes me arranhei entre espinhos Quantas vezes eu chorei de dor Tão amacurado e sem amor Quantas vezes reneguei o meu Senhor Quantas vezes eu tentei vencer a tentação Quantas vezes eu tentei vencer a tentação Quantas vezes eu tentei mas fui em vão Quantas vezes eu tentei mas fui em vão Até que um dia a voz me disse então Até que um dia a voz pedisse então Deixe eu mudar teu coração Deixe eu te libertar dessa prisão Todo mundo cantando, minha vida agora é só de luz Nada me separa de Jesus Meu coração não quer saber de outra paixão Minha vida agora é só de luz Nada me separa de Jesus Meu coração não quer saber de outra paixão Minha vida agora é só de luz Nada me separa de Jesus Meu coração não quer saber de outra paixão Minha vida agora é só de luz Nada me separa de Jesus Meu coração não quer saber de outra paixão Meu coração Meu coração não quer saber de outra paixão